TATRA 813 Este caminhão pesado é produzido pela empresa tcheca TATRA desde 1968. Ele conta com quatro sistemas de freagem. Um freio pneumático com três correntes independentes atua em todas as suas rodas, bem como nas rodas do reboque. O TATRA 813 tem um motor de 12 cilindros refrigerado a ar de 250 cavalos de potência, bem como uma transmissão manual de 10 velocidades. A capacidade de carga deste veículo é de cerca de 3 toneladas. A velocidade máxima que esta máquina pode desenvolver ao transportar uma carga chega a 80 km por hora. O TATRA 813 conta com um chassi central que consiste em um tubo dentro do qual os elementos de transmissão estão localizados. Este quadro resiste muito bem à flexão e à torção. Outra característica importante deste veículo são as capacidades todo-terreno do TATRA 813. O caminhão atravessa praticamente qualquer superfície em várias condições climáticas. Além disso, ele pode superar superfícies com água de até um metro de profundidade. PANTHER A Rosenbauer, um dos mais antigos fabricantes de equipamentos para bombeiros, apresentou a quarta geração da plataforma PANTHER, cuja função principal é combater incêndios em aeroportos. A versão triaxial desta máquina é capaz de desenvolver velocidades de até 120 km por hora. Este veículo pesa 39 toneladas. Ele possui um motor Volvo D16 de 16.1 litros e capacidade de 750 cavalos a 1.800 RPM. A máquina tem capacidade para armazenar 12.500 litros ou 250 kg de pó químico extintor. A transmissão da PANTHER Rosenbauer foi projetada de tal forma que é possível operar a unidade de bombeamento a partir de um motor de tração durante o movimento, incluindo ao realizar manobras em baixa velocidade. Para isso, são usados dispositivos adicionais como um mecanismo PTO de transmissão automática. Outras características de destaque são o divisor de potência, que permite dirigir e operar a unidade de bombeamento simultaneamente, bem como a caixa de transferência de torque. Ferret Para a base deste veículo, foi utilizado um automóvel militar britânico Ferret de 1959. A versão modificada do carro tem seis pneus enormes da empresa Toyo Open Country, instalados nas rodas, feitas de acordo com o design original. Duas delas são acionadas por motores hidráulicos controlados internamente. A Suspension King Shocks permite que o Ferret passe facilmente por terrenos acidentados e supere obstáculos. Na parte traseira do carro se encontra um poderoso motor Chevrolet LS de oito cilindros de 5,7 litros de volume. Na parte superior, há um lançador com um gancho conectado ao cabo do guincho. Devido às modificações, este Ferret se tornou um todo terreno capaz de atravessar terrenos com areia, pedras e terrenos acidentados, e também superar quaisquer obstáculos. Xetra TM140 Este é um veículo todo terreno flutuante que pode transportar até 3,5 toneladas. A capacidade de carga na água é de 4 toneladas. O TM140 possui um motor a diesel Iams 236B2 de 250 cavalos de potência, adicionalmente equipado com um turbo compressor a gás. Este todo terreno tem uma transmissão hidromecânica, por meio da qual o torque do motor é transmitido para as rodas motrizes traseiras. Além disso, conta também com uma transmissão eletro-hidráulica de 6 velocidades. A velocidade máxima do Xetra TM140 em uma estrada é de cerca de 45 km por hora. Ao atravessar obstáculos aquáticos, o movimento realizado pelas rodas esteiras permite alcançar uma velocidade máxima de 4 km por hora. A máquina tem um comprimento total de 7,8 metros, uma largura de 3,1 metros e uma altura de 3,1 metros. A distância do solo é de 45 centímetros, o que garante a capacidade de atravessar diversos tipos de terrenos. Burlack Este automóvel anfíbio de 6 rodas possui um casco hermético e uma hélice que permitem que ele permaneça na água e realize manobras entre pedaços de gelo. O Burlack possui um motor turbo diesel Toyota 1KD-FTV frontal, cuja potência é de 170 cavalos a 1.800 rpm. A máquina possui uma caixa de câmbio automática e direção hidráulica. A suspensão deste veículo todo-terreno é independente de triângulo duplo e com mola. A distância do veículo do solo é de até 75 centímetros. O deslocamento de cada roda é de 1,2 toneladas. A velocidade de cruzeiro em solo duro é de 60 km por hora e a velocidade máxima alcançada é de 88 km por hora. Na água, o Burlack alcança até 6 km por hora. O peso deste veículo é de 3,7 toneladas e o peso total, quando carregado, é de 7 toneladas. A capacidade de carga deste veículo todo-terreno sem perda de flutuabilidade é de 2 toneladas. Vitias DT30PM Este veículo de transporte todo-terreno duplo com rodas de esteira é capaz de cruzar terrenos irregulares de difícil acesso em qualquer condição climática. O peso do Vitias DT30, quando totalmente descarregado, é de 30 toneladas, enquanto a capacidade de carga da máquina é também de cerca de 30 toneladas. Este todo-terreno possui um motor de 800 cavalos de potência. A velocidade máxima alcançada pelo DT30PM em superfícies aquáticas é de cerca de 6 km por hora, enquanto a sua velocidade por vias terrestres pode atingir até 45 km por hora. O veículo é capaz de manter sua capacidade de superar obstáculos, mesmo quando completamente carregado. O ângulo máximo de subida ou descida em superfícies secas é de 30 graus e o ângulo máximo de inclinação lateral é de 15 graus. O Vitias DT30PM conta com uma transmissão hidromecânica com transformador hidrodinâmico. Quando muito carregado, especialmente em condições de terrenos difíceis, essa estrutura proporciona uma transição suave no torque transmitido, de acordo com o atrito do movimento. Peterbilt NRC 50CS A empresa americana Peterbilt Motors produz caminhões e tratores clássicos desde 1939. Este modelo feito na cor preta é um deles. O caminhão Peterbilt 389 foi equipado com um dispositivo especial NRC 50CS, que nada mais é que uma estrutura com um pequeno guindaste. Este equipamento possui uma alta capacidade de elevação que pode chegar a 50 toneladas. O comprimento da sua lança é de 2,5 metros. Todos os elementos e dispositivos instalados no Peterbilt NRC 50CS são eletrônicos e não requerem controle manual. Mercedes-Benz LG 1519 Este caminhão todo-terreno foi desenvolvido em 1976. Ele possui um motor de 5 cilindros de 192 cavalos de potência. Além disso, o LG 1519 tem uma transmissão manual de 6 velocidades, bem como uma suspensão original da Mercedes-Benz. Inicialmente, este caminhão foi projetado para transportar armas militares e, devido a isso, recebeu o título de trator de artilharia. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Música Música